O ministro da Justiça da Alemanha, Heiko Maas, afirmou hoje que mais criminosos estrangeiros serão deportados do país em decorrência dos ataques sexuais que ocorreram contra mulheres em várias cidades alemãs no ano novo. Esses crimes atribuídos a imigrantes aumentaram a onda de ataques de grupos extremistas contra estrangeiros na Alemanha. Direto de Berlim, Flávia Guiar comenta o acalorado debate na Europa sobre imigrantes. Pode-se dizer que o clima hoje na Alemanha é de um país traumatizado. Em primeiro lugar pelos desdobramentos do chamado arrastão da noite de ano novo, praticado por mais de mil jovens, muitos embriagados e tidos como suspeitos de terem origem norte-africana ou árabe contra mulheres. Mais de 600 boletins de ocorrência foram feitos desde então registrando esses ataques. Mas nos desdobramentos houve, por exemplo, no domingo à noite, ataques perpetrados por extremistas de direita contra cidadãos estrangeiros indiscriminadamente. Dois paquistaneses, um sírio, foram gravemente feridos. Outros também foram atacados por grupos que se espalharam pela cidade de Colônia em pequenos ajuntamentos de 20, 10, 5 pessoas atacando os estrangeiros. São manifestações de extremismo, de confronto, de uma polarização que está crescendo na Alemanha e está, inclusive, alimentando novamente a xenofobia contra os estrangeiros. Mas como se tudo isso não bastasse, no dia 12, num atentado com bombas suicidas, de um atentado suicida na cidade de Istambul, na Turquia, um número elevado de turistas alemães morreu. Inicialmente dizia-se que eram oito, depois passou a nove. E hoje, na quarta-feira, o ministro da Defesa alemão, Thomas de Maizière, disse que os dez mortos no atentado eram alemães. O que chamou a atenção foi que esse ataque suicida se dirigiu diretamente contra esse grupo de alemães. O ministro de Maizière também declarou que não há indícios concretos de que tenha sido um ataque deliberado contra turistas alemães. Mas existe a suspeita, sim, que tenha sido uma retaliação do Estado Islâmico, ou ISIS, contra o fato de que a Alemanha anunciou a participação na coalizão que luta contra o Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Deve-se registrar também que houve atentados suicidas também à bomba no Camarões, com duas mulheres praticando esse atentado numa mesquita, que matou dez pessoas e também que houve um atentado suicida que matou 15 membros das forças de segurança do Paquistão que participavam de uma campanha de vacinação. É uma prática que está, nesse momento, adquirindo características epidêmicas e mostrando que a atmosfera política mudou para valer, como dizem alguns especialistas. Nem a Europa, nem o mundo serão mais os mesmos. Flávia Guiar, para a TVT, direto de Berlim. E aí